E quem era o executivo? Quem deveria ter conhecimento? Era exatamente o ex-presidente Lula? Eu não posso afirmar que era o presidente Lula. Se ele sabia, eu não sabia. Eu não posso afirmar porque eu nunca tive essa conversa com ele. Eu não conheço o presidente Lula, então eu não posso dizer que ele sabia. Lula só conseguia governar na sua ótica, na sua delação, em função da propina do povo brasileiro, o dinheiro do povo brasileiro e dos cargos, é isso? Eu não posso afirmar. E o chefe, quem criou esse esquema de corrupção? Quem criou? O senhor acha que já está preso? Eu não posso dizer isso porque eu operava para o Partido Progressista, na época liderado pelo Zé Janeiro. Essa intimidade que o presidente Lula parece que tinha com o senhor, que chamava o senhor de Paulinho, isso é verdade? Isso é lenda. Isso é lenda. Ok. Quem dava suporte político ao senhor Vacari para que ele chegasse e arrecadasse 200 milhões de dólares de diretores, diretores da Petrobras? Quem o habilitava? Eu nunca tive pessoalmente com o senhor Vacari, então eu não tenho como ele responder a essa pergunta. Eu também não tenho como responder a essa pergunta. O ex-presidente Lula tinha conhecimento dos assuntos que vossa senhoria tratava, tanto o senhor Iussef como o senhor Paulo Roberto, com o Vacari? A minha resposta é igual à primeira, eu nunca tive nenhuma reunião, nunca participei de nenhum evento com o senhor Vacari. Se vossa senhoria tinha conhecimento dos assuntos que o senhor Vacari tratava com o ex-presidente Lula? Não, eu não tinha conhecimento. A presidente Dilma Rousseff, ela presidiu o Conselho de Administração da Petrobras no extenso período de 2003 a 2010, portanto, durante sete anos. Ela nunca teve conhecimento, nunca foi informada ou participou de nada em relação a esse esquema de corrupção da Petrobras? Bom, como eu já mencionei nos meus depoimentos, eu nunca conversei com ela especificamente sobre esse tema. Quem era o contato do PT com a Aldebrecht do esquema de corrupção em foco? Eu não tenho esse conhecimento. Também não posso lhe responder a essa pergunta. Mas, vossa senhoria, com certeza, sabe me informar se existia influência por parte do ex-presidente Lula ou de ministros do seu governo para favorecer a família Aldebrecht. Vossa senhoria, com certeza, deve ter conhecimento em relação a isso. Eu não tenho esse conhecimento. Também não. Poderia o ex-ministro Zé Dirceu instituir o Petrolão, sem contar, ao menos formalmente, com a participação da presidenta Dilma Rousseff, ex-ministro das Vindas e Energia, no período compreendido entre janeiro de 2003 e junho de 2005? Nobre deputado, eu não tenho como trabalhar em cima de uma suposição. Eu não posso lhe responder. Não é suposição. Eu não posso lhe responder porque eu não sei. Mas, para realmente fazer a nomeação, quem fazia é o... A nomeação de todos os diretores da Petrobras é feita pelo Conselho da Administração. O nome vai ao Conselho e é aprovado. Aulação de todos os diretores da Petrobras é feita pelo Conselho da Petrobras.